Oi família Mirabolante, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canalzinho. Gente, hoje eu vou tirar uma dúvida junto com vocês, uma coisa que eu ainda não provei, mas que sempre me perguntam. Eu vou reciclar essa lixeira, lixeira não. Eu imagino que seria uma fruteira, eu acho que é isso, né? Que eu achei na rua. Tem aqui mais uma parte dela. Então, eu vou reciclar com toalha e cimento. Toalha, assim, entre aspas, né? Porque eu sempre faço de toalha e a dúvida é, do pessoal, se serve qualquer tecido. Então, hoje eu vou testar com três tipos de tecido diferente. Se der errado, vocês vão ver e se der certo, também. Porque até agora eu só tinha feito com toalha e microfibra. Então, eu vou usar esse aqui, que é microfibra, que cortei já arredondado. Esse aqui, gente, tá muito feio, viu? Mas é porque eu tô mostrando pra vocês que é reciclado mesmo. Isso aqui, um dia, foi um pano de prato. Depois que deixou de ser pano de prato, eu coloquei pra limpar a tinta. E, ó, tá todo manchadinho de tinta. Cortei em duas partes ele, arredondei mais ou menos. Eu vou utilizar ele, já estão todos molhados, viu? E esse outro aqui, que é de uma capa de sofá. Esse tecido, eu não sei como que chama. Tem gente que chama, acho que é de elanca. Pra vocês, tá até o elástico aí ainda. Eu nem tirei nem o elástico. Só fiz a forma meio arredondada e pronto. Então, como a fruteira não fica em pé, direita, e ela fica dançando, então, o que eu vou fazer? Com a nossa massinha de papel, cimento e isopor, eu vou fazer uma base aqui embaixo, pra ela ficar certinha e depois colocar os pezinhos. Vou mostrar pra vocês. Olha, aqui tem uma medida de cimento, uma de isopor e uma de papel. Ambos triturados no litificador, gente. Tanto papel como isopor. Aí no canal, tem vários vídeos explicando, né? E pra toalha, eu tenho aqui o cimento, que só vou misturar com água. E vou dar uma pausa enquanto eu misturo, que vocês não precisam ver, eu acho, né? Bem, já está aqui a massinha misturada. Não muito mole. Aqui está o migalzinho, que vamos passar a toalha. A toalha, o pano de prata, a capa de sofá. Então, vamos começar. Aqui eu tenho um pedaço de cerâmica, que depois eu tenho que tirar daqui e levar pra secar, com plástico em cima. Vou começar colocando a massinha, pra fazer a base. Uma camada fina, pra depois acrescentar mais em cima, quando eu colocar a fruteira. Gente, tem um garotinho, que me adicionou no Facebook, que é muito fofo. Eu quero mandar um beijo pra ele. Ele chama Douglas Cuger. Eu acho que é assim mesmo que fala. Gente, ele faz uns mini jardins. A avó dele, ele me disse que a avó dele vende plantas. E ele faz uns mini jardins pra vender também. Se vocês verem que fofura. Então, Douglas, um beijaço pra você. Eu acho que já tá no tamanho. Então, vamos apoiar aqui a minha fruteira. Eu vou colocar mais massinha em cima. Ele fala que eu vou mostrar. Isso aqui é só um apoio, viu, gente? Se ela apoiasse bem, não ficasse assim dançando, eu nem ia fazer isso aqui. Bem, a minha massinha não deu. E eu não vou preparar outra agora, senão o vídeo fica longo pra vocês. Vou deixar assim, depois eu continuo. Vou mostrar agora a parte dos tecidos. Vou começar por esse. Molhamos ele no cimento. Com cuidado de não ficar nem uma parte sem, viu, gente? E pelo buraquinho que eu fiz, vou vestir ele no cano lá em cima. E vou descer até aqui. Lembrando, gente, que as plantinhas que eu vou colocar aqui são de raízes curtas, viu? Porque se fosse uma planta que desse muita raiz, muito longa, já não dava. O fundo seria pouco. Mas as que eu vou fazer, ou as que eu vou plantar, não precisa. Tem muito fundo. Vou jogar um pouquinho de cimento em cima. Para dar mais dureza. Porque, na verdade, esse tecido é bem fino. E já está essa parte aí. Essa parte de baixo, gente, eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui, mas depois eu tenho que tirar para pôr mais massa. Mas eu vou colocar o pano de prato. Por isso que eu parti ele no meio. Apesar de que ele já tinha um buraco no meio, né? Então, eu parti ele no meio. O pano está bem feio, né, gente? Vergonha. Mentira, não tem vergonha não, viu? Eu não vou pegar um pano de prato novo para fazer isso, né? Aí eu já não estaria reciclando. Então, eu vou mostrar por que eu parti no meio. Porque aqui, ó, não tem como eu vestir como vestir a outra. Porque essa peça aqui não sai para me vestir. Então, eu partilho no meio e coloco em duas partes. Uma aqui. Aí venho com a outra. Molho também no cimento. Não vou nem molhar direito. Porque como eu vou ter que tirar, procura a lada que eu arredondei. Esse aqui. Coloco ele daqui para lá. Vai até sobrepor um pedaço em cima do outro. Coisa que não tem problema. E vai ficar assim. Na outra eu vou colocar esse pedaço de microfibra. Porque esse aqui eu já fiz. Eu sei que dá super certo. E vamos esterar secar e voltamos com o resultado, ok? Mua! Bem, meus amadinhos. Aqui está o resultado. Vou mostrar para vocês. A parte... Todos eles, depois de seco, eu passei mais uma de mão da nossa massinha de... Só de cimento e água, né? Com o pincelzinho, como vocês já sabem. Então, assim. A primeira de microfibra ficou super resistente. Essa é a primeira. A segunda, que foi a do tecido lá da capa de sofá, da elanca. Olhem. Eu fiz igual a de cima e vocês podem ver que está mole. E a terceira é do pano de prato. Como ele pregou aqui na massa que eu coloquei para fazer a base, ficou bem firme. Está firme mesmo. Tanto quanto de cima. Eu não fiz assim, gente, um arranjo muito bonito e tal para mostrar para vocês. Porque esse trabalho eu fiz pensando nessas minhas orostastes que estão... Eu estou quase perdendo a espécie porque elas estão morrendo. Então, eu queria replantar elas. Olhem. Podem ver que estão bem feinhas. Então, eu queria replantar elas e quero que ela enche só com... Que a fruteira enche só com essa espécie. Conclusão. Cheguei à conclusão de que qualquer tecido que absorva o cimento, mais ou menos, né? Dá para fazer nossos vasos. Como aqui está a base de ferro e tal, eu decidi fazer... E apoia o vaso. Eu decidi fazer com o tecido da... Da capa de sofá. Eu fiz esse aqui. Olhem. Esse aqui eu fiz com o tecido da capa de sofá. Porque eu acho que, assim, que fora daquela estrutura da fruteira, ia ficar melhor para a gente perceber. Né? Se ficou bom ou não. O que eu fiz? Eu coloquei três tecidos. Mesmo assim, ficou mole. Depois disso, gente, eu tive que passar umas cinco de mãos da nossa massinha. Então, acho assim. Para você aproveitar a forma, dar a forma no seu vaso. Porque, olha, essa forma ficou linda. A firmeza. Tá vendo? Qualquer tecido vai valer. Tudo a firmeza vai depender de quantas camadas de cimento, da massinha de cimento, a gente colocar depois. Ok? Cimento vem e coloca onde estava quebrado. Como se fosse remendando. E continua dando acabamento no seu vaso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou dar um close aqui no meu vasinho que eu fiz para ser uma fruteira. Mas eu pensei, para que eu preciso de fruteira? Não preciso, não. Acho que eu preciso de um mini jardim. O que vocês acham de um mini jardim nesse vasinho, gente? Eu acho que ia ficar show, não ia? Eu quero mostrar aqui para vocês, gente. Trabalhinhos para o próximo vídeo. Olha aqui. Eu não esqueci de vocês, viu, gente? Eu estou fazendo as cabeças e estou gravando. Aqui tem a fonte, está aqui do lado. Então, assim, eu não esqueci, viu? Eu sei que vocês... São os vídeos mais pedidos que eu tenho no canal. A fonte de água e essas cabeças. Vai sair, viu, gente? Então, se vocês gostaram de eu responder as dúvidas de vocês sobre o papel. Porque muita gente reclama que quebrou o papel. Não, a toalha ou o tecido. Que muita gente reclama que quebrou, que ficou mole e tal. Então, esse é o jeito de resolver, gente. Qualquer tecido que absorva, nem que seja um pouquinho. Eu acho que, tipo assim, eu não provei. Mas com cetim, por exemplo. Como imagino que não deve absorver nada. Talvez não fica legal. Mas com esse eu não provei. Eu provei com tecidos mais básicos. Porque eu não tenho um cetim em casa. Se eu tivesse, eu até tinha provado para vocês. Pois é só isso. Um beijo a todos. Dá um joinha aí. Comenta se vocês gostaram. Se vocês querem um mini jardim nesse vaso também. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, meus queridos.